Com o intuito de divulgar uma maneira diferente de aprender e ensinar matemática, aconteceu o 5º Seminário Nacional de Histórias e Investigações de Aulas de Matemática na Unicamp. O evento também trouxe uma exposição sobre Malba Tarrã, que na verdade foi Júlio César de Melo e Souza, precursor da educação matemática brasileira. Malba Tarrã foi o heterônimo do Júlio César de Melo e Souza, um professor que ensinava matemática. Na verdade ele fez um curso de engenharia, mas optou por dar aulas de matemática. Acho que ele estava predestinado, porque realmente ele deixou um legado, e que está aqui representado nessas 10 mesas vitrine, não só de livros, mas de palestras, por exemplo, mais de mil palestras, 123 livros publicados. O legado dele fez com que ele, que nasceu no dia 6 de maio, fosse, no dia 6 de maio, escolhido para oficializar o Dia Nacional da Matemática, que os professores de matemática precisariam tomar conhecimento disso, para depois, então, nas suas respectivas escolas, comemorar isso com os alunos e divulgar a nossa história, a história da matemática e a história também da educação, uma página da educação. A palestra de abertura tratou um tema muito importante, o sentido da escola e do ensinar a aprender para os jovens de hoje. O grande desafio que os educadores encontram é fazer entender a importância do seu papel na construção da identidade dos alunos. O que há de inovação real nas escolas? Por exemplo, quando as mulheres falam, eu quero que meu filho esteja na escola, mas por que a dona Maria quer que o seu filho esteja na escola? Porque se ele não estiver na escola, ele corre perigo. Perigo de ser exterminado, perigo de ser explorada, perigo de droga, perigo... Ou seja, a escola tem um sentido para os setores populares muito mais profundo do que às vezes nós pensamos. Para a classe média, cujos filhos e alta, cujos filhos estão bem cuidados na vida, bem protegidos, a escola pode ser um lugar onde aprender a ler, escrever, matemática, física, química, gramática, para preparar-se para o Enem. Mas para os setores populares também querem isso, mas querem sobretudo algo mais importante que lhes é negado, o direito à vida, o direito à proteção, o direito ao cuidado, o direito a continuar vivos, que é o primeiro direito que todo ser humano tem. O interesse dos alunos deve ser levado em conta para que sejam desenvolvidas e devidamente aplicadas novas formas de ensinar. O que chama mais atenção? Como fazer com que alunos interajam entre si e aprendam a matéria? Essas e outras perguntas levantam o debate. Quando, enquanto educador, eu quero que todo mundo aprenda. Não quero só privilegiar os mais bem dotados. Não. Todos têm direito ao aprender, ao saber. Todo mundo tem direito, toda criança deve ter o direito de aprender matemática. É importante para a vida, para a inserção social, para o desenvolvimento da própria autonomia dessa criança. E é por isso que nós temos que repensar totalmente a escola em função de um jovem, de um adolescente, de uma criança, que é muito diferente daquela que eu frequentei enquanto aluno. E daquela que muitas vezes na universidade a gente imagina que é. A gente sempre ensina coisas para os professores ensinarem imaginando um aluno ideal, que não existe. Esse aluno é outro. E os professores que a gente está formando, quando entram para essa realidade, eles têm um choque de realidade. E de volta a Malba Tarram, tema da exposição, os pesquisadores enfatizam sua contribuição com técnicas para tornar a matemática interessante. Após tantos anos, ainda se espera que esse olhar diferente recaia sobre as salas de aula. Mostrou que tudo isso podia ser ensinado com prazer, satisfação, e que não precisava castigar, não. E ele era terrível. Quando ele observava que tinha algum livro, ou alguma publicação, que afugentava, que criava dificuldade para as crianças, ele falava em algebrista, que era o maior entulho da matemática. Então, ele era agressivo, mas ele propunha uma nova metodologia no lugar. Não só mostrava o defeito, mas punha coisas com qualidade em seguida. Legenda Adriana Zanotto